Música 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 É, parabéns, filho Olha só isso Muito bem, este ano o Sebastian resolveu dedicar o aniversário dele para o Dog. O Dog é um maravilhoso e brincalhão cachorro de três pernas. E ele precisa de um lar. Então? E? E o Dog é o próximo na fila para ser sacrificado no abrigo de cães. Seria um modo horrível de morrer. Mas não morreu ainda, ele está bem vivo e é um cãozinho feliz. Vamos em frente, vamos apagar as velas e comer um pedaço de bolo. Não vou soprar nenhuma vela até alguém ficar com o Dog. Tá, eu fico com ele. Debbie Epstein. Obrigada. Lógico, eu posso cuidar dele, só tem três pernas. Que surpresa, hein? Faço um pedido, querido. Mais forte. Muito bem. É. Pronto. Valeu. Valeu.